Gente, hoje eu trouxe pra vocês esses marcadores que chegaram aqui na loja da BRW Eu tenho esse kitzinho com 10 cores e eu tenho esse kitzinho, ó, que são dois kits de 6 cores, certo? Aí tem esses tons e tem o kitzinho com tons pastéis, certo? Eu vou fazer aqui o pentejo pra vocês verem a pontinha dela, ó, é aquela pontinha 04 Ó, vou mostrar aqui pra vocês E é bem fininha Mas a cor dela é bem forte também E ela tem um precinho maravilhoso, gente